Dando seguimento, para usar seus cinco minutos, o deputado Domingos Dutra, PT do Maranhão. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, assessorias que nos acompanham, imprensa, todos aqueles que nos acompanham pela internet. Eu hoje utilizo esse espaço para prestar uma justa homenagem à TV Guará, de São Luís, Estado do Maranhão. A TV Guará, que é presidida pelo doutor Roberto Abuqueque, presidente do diretor do grupo Dalcar, que teve a ousadia, a visão de oferecer ao povo maranhense uma opção de mídia aberta, independente, transparente e, sobretudo, democrática, aonde todos os setores do Maranhão estão ali convidados a participar, a contribuir com uma comunicação verdadeiramente honesta. A TV Guará foi inaugurada no dia 21 de junho do ano passado. Está, portanto, há pouco mais de um ano. Em pouco tempo, esse canal de TV alcançou a maior audiência no Maranhão, atinge hoje quase a metade dos seis milhões e meio de maranhenses, alcançando mais de 30 municípios, a começar pelos municípios da região metropolitana, que é São Luís, Ribamar, Paço Lumiar, Raposa e Alcântara. Em pouco mais de um ano, a TV Guará tem dez programas que fazem com que o público maranhense dê atenção à TV Guará. Destaco aqui a Guará News, que é um jornal que vai ao meio-dia, apresentado por Bianca Nogueira. O Maranhão Acontece, que é um jornal local, a partir das 19 horas, que fala da política e das coisas locais, apresentado por Hugo Reis e Daniela Bandeira, que tem como comentarista o jornalista Raimundo Bosch, do jornal Imparcial, o economista José Cucino, Valera Lauande, que é comentarista de direito, e Paulo Veloso, que comenta a cultura. Tem o programa Esporte Guará, com Gil Porto e Ana Tereza, Programa M, destinado ao público feminino, com Paula Veloso, Averso, que é dirigido pelo competente jornalista Américo Azevedo, O Povo com a Palavra, com o histórico apresentador popular Jaizinho, Inspirar, que é um programa destinado a empreendedores, apresentado por Cidinha Marques, Lula Filho, Adriana Cavalho, Felipe Muzalem e Elcio Santiago, África Brasil, apresentado pelo ex-vereador Ademar Danilo, Dia News, que é de hora em hora, como faz a Bande News, apresentado por Milena Dutra, Imparcial TV, que divulga as manchetes do jornal Imparcial, que é um jornal respeitado, conceituado e antigo no Maranhão. A TV Guará hoje, Sra. Presidenta, emprega diretamente 68 funcionários e quero destacar, como iniciativa, como inovação, como papel democrático da TV Guará, a apresentação do São João este ano para o mundo inteiro. É a primeira vez na história do Maranhão que um canal de TV aberta resolve, durante quatro dias, da Praça Maria Aragão, que foi uma médica comunista, respeitada e que nos deixa muita saudade, a TV Guará, ali da Praça Maria Aragão, transmitiu para o Brasil e para o mundo o São João, que é a mais bela atividade, a mais bela festa popular do Maranhão, com o Buba Boi, com o Tramboa de Crioula, com o Cacuriá e outras dezenas de manifestações culturais. Cerca de 80 milhões de brasileiros e de estrangeiros acompanharam pela primeira vez o São João no Maranhão. Além do Brasil, a TV Guará brindou a Espanha, a Alemanha, Portugal e a França com as imagens e com as brincadeiras. Além da Europa, a África, Angola, Moçambique e a África do Sul também tiveram o prazer de acompanhar o nosso São João, já que o Maranhão concentra a maior quantidade de negros do Brasil e parte da cultura maranhense, especialmente o São João, tem tudo a ver com a cultura afro. Portanto, eu quero parabenizar mais uma vez todos os profissionais da TV Guará, parabenizar o doutor Albuquerque pela coragem de colocar à disposição do Maranhão um espaço de comunicação aberta, democrática, plural, num Estado extremamente concentrado, de abuso do poder político, de abuso do poder econômico, aonde os empresários independentes, os empresários que torcem para o Maranhão desenvolvido, sofre as mais diversas pressões para não viabilizarem os seus empreendimentos. A TV Guará tem um dos melhores estúdios de TV do Norte e do Nordeste, tem um grupo de profissionais extremamente qualificados e, além das condições materiais, de uma imagem de primeira qualidade, de um estudo extremamente acolhedor, o que eu quero destacar aqui, deputada Thelma, na TV Guará, como opção para nós todos, é o seu caráter plural, caráter democrático, sem censura, sem discriminar por cor partidária, por opção religiosa, por orientação sexual. Portanto, parabéns à TV Guará, espero que outros espaços aconteçam para que o Maranhão finalmente se incorpore ao mapa do Brasil. Muito obrigado.